Olá meu povo, aqui é o Rogério Corrêa, estou aqui na chegada da festa do Carro de Boi da Cachoeira. Estamos aqui na associação Carranca, estamos aqui com os companheiros que vieram de Presidente Olegário. Qual é o seu nome? Vitor. Hein Vitor, você é de qual fazenda lá? Estou lá na cachoeirinha. Cachoeirinha. Eu já sei que vocês demoraram três dias para chegar aqui, em torno de 100 quilômetros ou um pouco mais. Aqui vamos andar mais ou menos uns 40 quilômetros para chegar no último pozo. Então serão muitos km, a gente fala assim. E essa boiada aqui, é a sua ou essa aí? Não, essa aqui é a do Batista. É a do Batista, é a Gira, toda a Gira. E essa aqui, qual é o nome da sua boiada? O nome da boiada é campeã, morado, razão, fazendão, notão e peixão, escamarinheiro e colchão. E é uma boiada nova, amassou, tem pouco tempo. Essa aqui não é minha não, eu peguei, eu arrumei, o meu é só o que é com ele da frente. Eu arrumei com um amigo meu, que nós tem que ir para o André Cicé ainda. Aí nós dá uma diferença de uns 8 a 10 dias depois dessa festa, mas já é o André Cicé. Aí eu arrumei aqui, eu estou a poder vim cá. Bom demais, né? Já participou outras vezes dessa festa? Já, já, eu já tinha vindo com o Sr. José. E o que tem a falar sobre ela? É boa demais, a relação é boa, é boa mesmo. Ah, então até o Rodrigo lá da sua região deve estar aí, né? Não sei se você conhece ele demais, né? Aí, agora ele mudou, né? Meiovei muito para cá. Nessas festas, né? Mas essa aí, o senhor... E o nome do senhor? Batista Paulo. Batista Paulo, famoso Batista Paulo, hein? E essa boiada, por que que escolheu o Gia? Você viu só ainda que é uma boiada Gia. Toda aparelhadinha, eu vi que a maioria deles, olha aqui, o boiada bonita, e todos eles com o Gia pra baixo. E é raro de encontrar, e conseguiu ela onde? Ela aqui de vazante mesmo. Aqui de vazante, hein? Já conseguiu, é uma mojolinha. Ah, mojolinha, não se li, não. E qual o nome dela? E esses dois aí? É porque eles são mais fortes, né? Pra... Aí tá certo, né? E eles têm mais força, então... E vai pra Anderexé também? Quem gosta, tem que participar, né? Quem gosta de festa de carro de boi, anda longe, né? E tem vários... Talvez não vem pela rodovia, mas vem pela raiz de caminhões, né? Mas carreiro que é raiz, também é pelo estradão, né? Que não é fácil, mas é bom, né? Boa festa pra todos e fico com Deus! Rogério Corrêa, convido você pra se inscrever no nosso canal, e dá um joinha, né? Pra que ele cresça cada vez mais! Tchau, tchau!